Upa, upa, pocotó, upa, upa, pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Fica de quatro, nós bota cem Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica cem Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirota é melhor Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica cem Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirota é melhor Ela quica, ela quica, ela quica no upa, upa Ela senta no pocotó, 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 pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Eu vou catucar sem dó O DJ menor da B vai te dar um Vuk Vuk O DJ menor da B vai te dar um Vuk Vuk Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar O DJ que tá mandando, vocês todas vão descer Vem pra cá tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá tu vai sentar Vem pra cá tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá tu vai sentar Novinha fica de quarto, tomando bucetão Toma no dom, mano, dom, mano, dom, mano DJ menor da B, vá por vá, executamos cara, pega nós Pra quem tá passando é a tropa do gordão É a tropa do gordão, caralho É a tropa do gordão